Tá chegando a hora, galera! Sábado dobrado da Ótica Clube! Na compra de um óculos solar Ray-Ban, Colt, Ana, Rikma, Revoke, você ganha um crédito do mesmo valor para comprar uma outra peça. Você pode comprar um outro óculos do mesmo valor ou dois óculos com valores menores. Ótica Clube e o Sábado dobrado ainda tem salgados e refrigerantes. Ótica Clube, Rufo Galvão 202, ao lado do Centro Médico Acácio Cardoso. Quem ama visão, compra aqui! Rufo Galvão 202, ao lado do Centro Médico Acácio Cardoso. Rufo Galvão 202, ao lado do Centro Médico Acácio Cardoso.